Só Deus por testemunha Quanto te amei, quanto te amo Somente o Criador pode compreender Este amor que reclamo Já fiz tudo que era possível E é impossível viver Pois de que me vale a vida Se de ti querida não consigo me esquecer Não são minhas estas mãos que alto paguei Não são meus estes lábios que beguei As lágrimas que tanto choro amada Ontem foram gargalhadas Meu caminho a escuro não tem fim Vossos segredos comigo levarei Somente Deus será testemunha Morto não ama-se, morto estarei Não são minhas estas mãos que apaguei Não são meus estes lábios que beguei As lágrimas que tanto choro amada Ontem foram gargalhadas Meu caminho a escuro amada Meu caminho a escuro não tem fim Vossos segredos comigo levarei Somente Deus será testemunha Morto não ama-se, morto não ama-se, morto estarei Saudade, que grande saudade eu sinto de você Depois que você foi embora Depois que você foi embora eu fiquei a sofrer A minha inspiração está chegando ao fim E eu não tenho mais ninguém para cuidar de mim Só resta para mim Só resta para mim agora uma grande lembrança Do tempo em que eu te conheci quando eras criança Nas cartas que eu recebi me declarando amor Eu guardo e tenho lenitivo para a minha dor Ai se você voltasse ao menos um momento De novo me abraçasse e aliviasse esse meu sofrimento Vem matar a saudade que eu sinto de você Vem dar felicidade ao meu coração que vive a sofrer Ai se você voltasse ao menos um momento De novo me abraçasse e aliviasse esse meu sofrimento Vem matar a saudade que eu sinto de você Vem dar felicidade ao meu coração que vive a sofrer Vem dar felicidade ao meu coração que vive a sofrer Vem dar felicidade ao meu coração que vive a sofrer Vem dar felicidade ao meu coração que vive a sofrer Vem dar felicidade ao meu coração que vive a sofrer Vem dar felicidade ao meu coração que vive a sofrer Vem dar felicidade ao meu coração que vive a sofrer Vem dar felicidade ao meu coração que vive a sofrer Vem dar felicidade ao meu coração que vive a sofrer